Alô meus amigos do canal Maia Vida Selvagem Galera, consegui um tempinho pra vir na selva Faz dia que eu não posto vídeo aí Graças a Deus, muito serviço, trabalhando bastante Tá chovendo muito também, né? Na verdade eu vim, hoje é segunda, eu vim sábado Mas choveu, nem cheguei a ficar pra espera não Foi chuva, chuva E eu tô aqui galera, naquele pé de jamba, ó Ó como tá lá, onde os mateiros sempre me dão a volta E ele ainda tá jogando, achei que ele tivesse acabado E eu andei olhando uns outros aí, não tão jogando não E esse daqui ó, mateiro continua vindo nele aí, ó Ó o rastro do mateiro aí, ó Rastro do mateiro aí Eu vi rastro de paca aqui também galera, paca, cutia Só que agora eu tô só no arrastão, hoje eu vou fazer uma estratégia diferente Toda vez que eu venho, eu fico lá, né? E não vem nada Vem cutia, vem anta, mas os mateiros eu não consegui filmar pra vocês Da última vez eu deixei a câmera de trilha aqui, ó Deixa eu tirar um pouquinho do zoom Aí, eu deixei a câmera de trilha bem aí E fui esperar no outro pé de jamba Hoje eu nem vou lá não, porque toda vez eu venho e fico na dúvida Hoje eu vou ficar aqui, tá decidido, vou ficar aqui Da outra vez eu vim, só pra quem não assistiu os últimos vídeos aí Aí a hora que eu tava vindo, agora eu deixei a moto lá Toda vez que eu venho, eu deixo a moto lá e venho devagarzinho pra ver se eu filmo alguma coisa aqui Hoje eu consegui ver uma cutia A hora que eu cheguei tinha uma cutia aqui, mas eu não consegui filmar ela não Porque ela me viu primeiro Aí da outra vez que eu vim, eu já tava meio desanimado Aí eu peguei e vim direto com a moto aqui Que é um rastro no espaço de moto Eu vim direto com a moto, a hora que eu cheguei ali assim O mateiro tava comendo aí Ainda consegui ver ele, mas até pegar o celular e filmar Aí ele entrou aí pra dentro Aí eu pensei, já assustei o mateiro Acho que hoje não vem nada aqui, né Desci, fiz um vídeo no dia Aí tá, deixei a câmera bem ali E fui pro outro pé de jamba Aí lá no outro não foi nada Acho que foi anticutia, se eu não me engano E foi uma paca lá, mas não consegui filmar E aí quando eu desci no outro dia que eu fui conferir as imagens Veio dois mateiros aqui Veio um macho Grande e uma fêmea Eu até deixei, acho que eu deixei no último vídeo a filmagem deles aí Então hoje, pra não criar dúvida galera Porque assim Se eu for no outro, provavelmente vai tá bom Eu não vou entrar, não vou andar lá dentro Só que eu vou mudar de estratégia Eu vou tirar esse Vou tirar o mutado aqui E vou fazer lá dentro Eu vou entrar por aqui, ó Que aqui é tipo carreirão deles mesmo Só que aqui eu não tô vendo raça de mateiro não Vi só de cutia Cheguei agora também Só fui ali pra ver se ainda tinha raça de mateiro E tem que eles passaram hoje Eles tão vindo de dia Vou entrar por aqui assim Vou fazer o mutar lá Bem escondido Fazer o mutar bem Bem alto lá pra ver se eu Mas não é questão de altura não Aqui de uma última vez também Eu deixei um companheiro bem aqui No mesmo mutar E ele conseguiu fazer a filmagem de uma mateira bem aí Tá lá na plataforma dele Que ele posta os vídeos lá Aí hoje eu vou fazer isso Eu vou pegar e vou fazer o mutar ali, ó Quer ver? Deixa eu entrar filmando aqui pra vocês verem Que a minha intenção galera Agora é três e meia Ó, tem furada aqui Mas acho que é da anta Não sei, não dá pra ver Porque o raço da paca que eu vi Tem um jacu lá em cima E eu conversando aqui nem olhei Ou é macaco Mas parece que bateu asa assim Pulando de gai em gai Tá, aí O raço da paca que eu vi Atravessou pelo sujo lá galera Por lá assim, ó Aqui era um mutazinho Que eu fiz uma outra ocasião também Nas jogadas dele passado Mas não deu bom não Toda vez que eu vim chovia Bom, nós tá no tempo dela, né? Como eu disse Eu vim domingo e choveu A chance de chover hoje também é grande Não galera Tem furadez aqui, ó Ó o raço dele bem aqui, ó Tá vendo? Meio apagadinho aí, ó Deixa eu pôr a ponta do dedo aqui Pra vocês verem Porque na filmagem Cadê? Aqui, ó Bem aqui, ó Na ponta do meu dedo, ó Ó o raço do mateiro aí Aqui Então estão vindo Eu vou fazer escondida aqui Fazer bem escondida aqui Uma borboletona aí Coisa mais show, ó Aquelas azulonas Quando era moleque no sítio Você ia rentegar Eu ia amarrava uma linha Na bunda dela, coitada E o de andar de cima Era brincadeira nossa Quando era moleque Ó lá, voou E aí, meus amigos Eita, mas como é que aqui tá limpo É que em outros vídeos Eu acho que eu não entrava aqui Pra fazer o filmagem Não, mas olha Isso aqui era sujo Tá na terra Olha aí, ó Aí, ó Tá furado de mateiro Aqui, ó Aqui parece que foi a anta Ó, essas tampinhas aqui, ó Tem muita gente que fala Que é da paca Eu, pra mim, é macaco Porque eu já, já vi Ó, bem fininha Quando é fininha, pá Que é nada Macaco isso aqui Isso aqui é macaco Porque eu já deixei rede armada Assim, pra voltar no dia E dentro da rede tinha tampinha Não sei que a paca subiu lá E foi comer dentro da rede Mas isso aí é macaco Aqui também precisa adiantar Ó, tem jambos caindo lá É aqui mesmo Eu vou Vou ver se eu pego umas varas Daquilo, mutar Pra não fazer muita bagunça Acho que eu vou fazer aí, galera Ó, daqui pra lá Vai dar uma Vai ficar ruim, tipo assim Eu não vou poder fazer muito alto Muito sujo aqui, ó Tipo assim, ó Vou ficar no ângulo dessas Mas é Eles Dá de fazer a filmagem sim Eu acredito Aqui a intenção É só fazer Observação, viu galera Aqui nós não faz abate não Quem é novo no canal Que tá assistindo agora A intenção nossa é É mostrar as fruteiras As frutas Pra quem não conhece Eu vou até mostrar aqui Ó, que tem muita gente Que me cobra isso, ó Aqui, ó Jambo Fruta do jambo Esse aqui, sei lá Não tá nem focando E é isso aí, galera Vou fazer o mutar aqui Qualquer coisa Eu tiro só esse cipó aqui Ó, que isso aqui é um cipó Só lá em cima Só pra Pra conseguir fazer Um filmagem mais boa Pra vocês O meu medo é de fazer O mutar aqui E ele ficar lá Lá é o arrastão Onde eu mostrei os rastos E ele ficar só lá Eu vou conseguir filmar Só o vulto dele E aqui Na onde já tem Esse daqui Não dá Porque além de ser Muito aberto É um morro aqui, ó Então tipo assim Fica no ângulo de visão Dos mateiros Mateiros é um bicho Milindroso Verraco Mas é isso aí, galera Eu vou fazer aqui Qualquer coisa Eu volto no vídeo Com vocês aí Vamos ver se vai dar certo Galera É, vi uns peixes aqui Não deu nem tempo De eu fazer o mutar Chegou correndo Eu tô no chão A minha rede aqui Eu acho que é Curtir um casal Vixe, mano Tem um aqui Tem outro lá Eu abaixei aqui Meio escondidinho Pra ver se eu consigo filmar Pissando por ele Opa, dizem, porco Opa, dizem, porco Deve ter me percebido Pessoal Muita gente Muita gente me pergunta Como que eu faço meus mutar Pede pra mostrar Fazendo E Hoje eu vou tentar mostrar Da melhor maneira possível Vou tá fazendo Olha a cutia Correu agora Tava ali pertinho Mas não veio Vou tá fazendo daqui Pro outro ali, galera Aí Eu vou arrumar as varas Vou tá tentando Mostrar pra vocês A maneira que eu faço Chegou duas cutias aqui Deu nem tempo de eu fazer Nem nada Vou montar aqui Vendo o casal A outra acabou de correr ali Agora eu vi que ia cutia E só o vulto dela Vou fazer aqui Vou pegar as varas E vou tentar mostrar Pelo menos a primeira vara Eu colocando pra vocês Porque sozinho Pra filmar é muito complicado O ângulo não pega Como eu vou fazer Lá pra cima Então mesmo que eu deixe o celular Na espera ali O máximo que eu vou conseguir Filmar é a primeira Talvez a segunda vara Beleza? Mas já vai ficar uma ideia De como que é Eu uso essas cordas aqui Já pra adiantar Eu faço Tem que ser um nó E uma corda aqui Que te sustente seu peso Eu faço um nó na ponta Ela é fechada Dos dois lados Deixa eu tentar erguer Aqui É bem simples Eu só chego e passo Ali na árvore E coloco a vara dentro Eu vou ali tirar as varas E ver se eu consigo Mostrar pra vocês Pelo menos a primeira vara Como é que faz Já já eu volto com vocês E aí Amém. 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 Galera, já estou aqui agora no mutar. Já estou na redinha. Ficou um ângulo até bom. Achei que eu ia ficar sem visão, mas para cá eu tenho um ângulo até bom. Você vê que a noite aqui tem um carreiro que passa aí assim. Aí se vir eu tenho que esperar passar para esse lugar mais limpo aqui para tentar filmar para vocês. Lá é onde eu filmei os arrastos, no arrastão lá. Eu filmei os arrastos onde estava a câmera de trilha lá naquela varinha branca lá. Eu acredito que até lá eu consigo fazer a filmagem. Fiz alto e pegou um ângulo bacana para lá. E aqui está bem batido também. Bem ali assim. Bem ali naquela terra tem furadez. Arrasto desse. Lá naquele pau. E bem embaixo aqui. Embaixo mesmo galera. Aqui ó. No pé do... No pé do pau e assim passa uma carreira que eu acho que é de paca. Carreirinha de paca. Agora é cinco horas. Vou ficar quietinho aqui. Já veio duas cutias mais cedo. Antes de eu começar a fazer o mutar. Não deu de filmar elas. Me perceberam. Eu vou ficar quietinho para ver se nós conseguimos fazer registro aí. Cutia, mateira, anta. O animal que entrar na espera aí. Nós vamos estar fazendo a observação aí. Tentando fazer a filmagem aí para vocês galera. Segue o videozão aí. Vamos ver se nós passamos a noite aqui hoje. Para o salão. Só se eu ver que o tempo está muito fechado. Para a chuva pesada. E eu... Eu não fico não. Perigoso. Está caindo muito pau nessa época galera. Aí como eu estou na beira do arrastão assim ó. Nessa época aqui. Eu não gosto de me adentrar muito a mata não. Porque é muito perigoso. Só no verãozão mesmo. Aí se eu ver que está ventando muito. Eu... Eu vou me embora. Fico não. Muito perigoso. Isso aí galera. Segue o vídeo. Vamos ver se nós conseguimos fazer algumas filmagens aí. E aí É, galera, um e pouco da manhã Até agora aqui não vê nada Só rato E macaco por cima Mais nada E o seguinte, galera Que eu vou descer Eu não vou esperar não Porque tá formando um tempo de chuva Tá trovejando e relampiando demais E ultimamente tá chovendo bastante Aqui na minha região Quando começa É chuva A hora que começar ela vai até amanhecer Com certeza que escureceu pra todo lado No começo tava vendo até umas estrelas no céu Agora Escureceu tudo E tá trovejando E eu Não vou esperar não Eu tô com o plástico aqui Tudo enquanto Mas Eu vou descer e vou embora Porque eu sei que a hora que começar a chover Não vai parar tão cedo Agorinha pouco mesmo Escutei cair no pau A distância de uns cento e poucos metros Aí pra frente Aí Uma árvore Tô torcendo pra que não tenha caído no arrastão Se tiver caído no arrastão Eu tô enrolado É isso aí, galera As filmagens dos animais Vai ficar pra próxima Eu até peço a compreensão de vocês aí Que agora O inverno chegou com força aqui na minha região Fica muito complicado pra gente tá na selva fazendo vídeo E eu também tô com Tô bastante apurado no serviço, né galera E eu trabalho por conta Então não posso me dar Não posso me dar o luxo de ficar É Deixando de fazer meu serviço pra tá na selva, né Por mais que isso aqui Seja minha paixão Uma terapia Eu gosto de dividir com vocês aí as aventuras Mas Peço a compreensão de vocês Assim que der uma amenizada na chuva Aí A gente tiver um tempinho mais Vamos tá fazendo uns conteúdos mais top aí Com bastante ação aí Tá fazendo acampamento Né Passar o dia, a noite aí na espera Mas por hoje tá bom, galera Fazia tempo que eu não vinha na selva Já tava com vontade de vir na selva Ficar um tempinho aqui Só que hoje foi uma noite Silenciosa Eu não escutei bicho andando pra lado nenhum E eu saí tão avechado de casa pra Pra vir aqui pra selva Que era pra me ter trazido a câmara de trilho Pra deixar aqui E quem disse que eu lembrei? Lembrei que já tava aqui Galera Ó Tem a de aranha bem aí, ó Galera, é isso aí Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Forte abraço Tamo junto E até a próxima aventura Tchau Tchau Tchau